O quê? Tipo, é isso que foi dito. Argumentar o quê? Eu não amei aquele cara, Lopes. Eu tenho certeza disso. Não era amor. Então era o quê? Que eu tava feliz, eu tava tranquila, eu tava bem sintonizada. E levei uma porrada. Ai, que sensação horrível. Não era amor. Não, não era amor, era... Era uma sorte, uma travessura. Uma sacanagem. Eram dois celulares desligados. Não, não era amor, não. Era inverno, era sem medo. Não era amor. Era melhor. Era melhor. Não era amor. Amém. Não era amor.